Salve galera, mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal, trazendo pra vocês dessa vez o Quest Paladino. Então é um deck focado aqui em alguns lacaios com Renascer pra completar a quest, mas muitos mechs mantendo aquela sinergia do mech paladino com o feitiço custo 7, que volta os 3 mechs mantendo o aprimoramento. Então basicamente aqui você aprimora os seus mechs, e cara, você utiliza a quest do paladino pra transformar em 2-2 com o último suspiro forte. Então por exemplo, você tem um mecanoeg aqui, 5-5, você dá uns aprimoramentos nele, eu nem precisa dar nenhum aprimoramento, você usa o poder heróico que vem da quest, você transforma o mecanoeg num 2-2, só que ele mantém o último suspiro dele. Então ele ainda vai se transformar num 8-8 quando morrer. Fora que você pode usar, por exemplo, numa micro múmia ali, você pode usar nela, ela é uma 1-2 com Renascer, ela fica um 2-2 com Renascer e continua dando o mais um de ataque no final do turno. Então, cara, são diversos combinhos que dá pra realizar com esse deck. Aqui a gente tá com uma saída um pouco lerda, e ele tá aparentando realmente ser um guerreiro contra, que tá parecendo uns guerreiros ousados, eu diria, nesse novo começo de expansão. Mas, aparentemente, ele é um... ele é um control mesmo, né? Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Beleza, a gente já tem todas as cartas com Renascer que a gente precisa. Estamos com 5 cards de Renascer aqui. Beleza, descobriu o Provocar da Vida. Tá, aqui eu tô com muitas dúvidas, velho. De verdade. Faço mais um desse, talvez. Ou posso fazer até o ovo, velho. Pra evitar uma briga, sabe? Ou algo do tipo. Cara, eu vou... Será que eu já forço a quest aqui? Realmente bateu uma dúvida. Eu não queria tomar remoção nesses meus Micromúmias, velho. Dá pra tirar um valor muito alto deles. O de ovo mecânico. Pra mim, jogada mais safe aqui. Tirar a armadura dele. Próximo turno, a gente já tem um... Já vai conseguir ativar o... O poder heróico. O poder heróico. Ou fazendo... Aí, ó. Viu? Esse era o meu medo, cara. E ele já gastou a briga dele. Ah, não. Você só pode estar de brincadeira comigo. Não, 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 não. Era pra ter um 8x8 aqui no campo e ele apanhando já. Caraca, velho. Beleza. Não vou sofrer. Tem jogo. E tem jogo bom ainda, tá? Eu vou transformar aqui, galera. Nosso poder heróico. E talvez tenha sido até melhor ter sobrado ovo mecânico. Eu não vou conseguir agressivar tanto, mas eu consigo fazer isso aqui. Então a gente tem dois ovos mecânicos na board dessa vez. E as micro-múmias estão dando os buffs. Próximo turno é mais um ovo. Se ele não fazer outra briga aqui. Então, vai ser... Não acredito que eu possa fazer mais um ovo. Só. Talvez equipar a arma e já sair batendo face. Beleza, mais um ovo. Arma. Bate. As micro-múmias vão continuar dando os seus buffs. Ele não pode fazer uma remoção em áreas, senão ele perde o jogo. Tá bem difícil o jogo pra esse cara. Pra esse guerreiro contra. Azedamos o jogo dele, velho. Droga. O que eu não queria agora era provocar. E ele fez a briga. Então, ele perdeu o jogo. Pra mim, independente do que acontecer aqui, ele perdeu o jogo, velho. Mais um ovo mecânico que sobra. Então, agora ele apanharia o bastante aqui pra morrer. Não tem como. Então, o Quest Pala entra daquele jeito, galera, na primeira partida. Bora pra segunda, velho. Nossa. Absurdo essa partida de Quest, velho. Rulamo o guerreiro. Rulamo mesmo, velho. Esse lá caiu micro-múmia. Ele é um lá caiu tão básico, mas eu tô gostando tanto dele pelo fator renascer, velho. Que ele acaba dando muito buff, velho. Muito buff até realmente conseguirem remover. Caraca, aqui mais um guerreiro, velho. Mais um guerreiro, guys. Acho que vale manter essa mão. Talvez trocar um dos dois aqui, né? Acho que... Acho que eu vou trocar o de provocar. Não, trocar o de roubar vida, provocar... Eu não sei, velho. Porque tem aparecido uns guerreiros agros aqui. Tem... Me dado pesadelo, velho. Mas bora. Beleza, boa. Tamo com uma boa curva aqui, velho. É só garantir que a gente vai comprar um... Uns eggs bons, cara. Tornou um do cara insano já, né, velho. Eu acho que eu vou... Já fazer a moeda isso aqui. Beleza. Nossa, ele já... Ele já deu de descobrir um mech? Caraca, meio insano, hein? Tá meio acelerado, cara. Vou começar com o nosso renascer aqui. Bom, já veio o ovo mecânico. Então... Tem jogo. Bom, ele nasce 3-1 aqui. E a gente remove. Não sei se era muito isso que ele queria. Mas... Eu posso remover? Eu posso até bater feio. Você vai... Tirar a armadura aqui da cara dele? Cara, eu vou jogar mais safe aqui, tá? Mas... Só por precaução, vai. Não merecia. Esse cara não merecia que eu jogasse tão safe. Ele pode fazer as duas trocas aqui. É isso. Beleza. Beleza, cara. O valor que eu tô querendo ter do... Deixa eu ver. Posso fazer esses dois. Ou posso... Descer esse cara aqui. Ou esse cara aqui, velho. Vou fazer esse cara seco aqui. Tem renascer. Tem uma boa quantidade de ataque. Beleza. Estamos trocando elas por elas, velho. Só... Ou nem tanto, né? Eu posso... Arma, será? Posso fazer a arma e manter o meu vivo aqui, hein? Tamo três, velho. Na verdade, eu posso fazer esse cara aqui. Deixa eu ver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara aqui. Bato face. Já era. Próximo turno, a gente desce esse cara aqui. A gente já ativa o nosso novo poder heróico. Tranquilo. Bom, ele não puxou a armadura. Gastou uma remoção em área. Ahn... Cinco cartas na mão pra ele. Tranquilo. Comprar uma... Fazer que é pra... Comprar uma cara... Ai, meu Deus do céu. Ordem ao contrário. Tô sem a missão. Puta que pariu, gás. Tá bom, tá bom. Foi na ordem ao contrário. Não temos uma carta. Isso é muito mais crítico do que parece. Mas... Mas tá bom. Tem jogo ainda. Agora começam as nossas plays, tá? Agora começa o nosso jogo. Full Face? Ele pode trocar aqui e dar uma briga. Não seria muito bom pra gente. Posso trocar tudo aqui nele. Que é o que eu acho que eu vou fazer. Trocar tudo aqui nele. Mantenho esses caras 3-1, 3-1. E bora. Que ainda a gente pegou isso aqui pra dar mais valor ainda. Bom, vou fazer mais um... Um ovo mecânico. Vou equipar a arma. Trocar. 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 Troca. Troca. Desce o Renascer. E compra. O bom de usar esse aqui é que a gente tira esses caras aqui já do deck. Então sobra a chance da gente comprar algo melhor. O board tá bom. O board é que tá bom. Ele tá no turno 9. A gente tem que tomar cuidado com o turno 10 dele. Hmm... Zilex e... E escudada, né? Tá. Beleza. Eu... Eu vou continuar fazendo aqui o ovo. Acho que eu posso trocar aqui pra formar um 8-8 e dar mais valor. Vou bater, 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 pra tirar a armadura. Dificultar um pouco uma próxima escudada dele. E bora. Eu não tô fazendo esses max aqui porque, cara, a gente tem que tirar o valor máximo desse cara aqui. Ai, turno 10 é muito ruim contra o guerreiro. Ai, ó. Turno 10 contra o guerreiro é complicado, velho. Mas, beleza. A gente continua na mesma estratégia. Dá até pra fazer isso aqui? Será? Vale a pena? Acho que... Acho que... Acho que vale, hein? Consagração. A gente troca aqui, troca aqui. E continua fácil, hein? Acho que eu não ataquei com esse cara aqui, né? Não sei. Ou acabei... Não, acabei de fazer ele. Que triste isso, velho. Que triste isso. Hum... Parece que ele tá sem remoção pro nosso 8-8 agora. Então... Parece que deu ruim pra ele. Aparentemente deu ruim, hein, cara? O problema é que... Estamos sem play aqui pra fazer. Isso é ruim. Isso é bem ruim, velho. A dúvida que é... Eu dou uma consagração? Não dou? Tem que fazer alguma coisa pra consagração? Dá pra tirar... Ter o seu valor? Acredito que não, hein? Eu vou manter meus recursos. Eu vou... Machucar o face dele, velho. Bora lá. Tamo cheio dos ovos mecânico ainda. Cara, um... Deixa eu ver o que seria bom pra gente aqui. Uma... Um click-clack. Talvez. Nossa, achei que ele tiraria mais valor desse cara aqui. Não tirou. Belê. Aparentemente ele entregou o jogo. É, entregou o jogo. É... Apesar que eu não tenho o letal aqui, né? Tenho. Não, né? 8, 10, 12... Não, não tenho o letal. Então... Mantenho o mesmo esquema. Só... Vou descer um dragãozinho aqui também. Acho que acabou o game, velho. Olha essa... Mano, eu vou até tirar um print, velho. Print screen aqui. Print screen. Porque olha esse board, velho. Se você quer ganhar de Guerreiro Control... Joga de Quest Pala, galera. Não tem erro, velho. Então, duas partidinhas com o deck. Duas vitórias fáceis, vai. Dá pra dizer que foi fácil. Então... Se vocês gostaram do vídeo do deck. Que vai estar aí na descrição do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Provavelmente vai ser de Guerreiro Control ou Quest Rogue, tá, galera? Então, é nóis. Fique esperto aí no canal. Valeu.